Olá pessoal, meu nome é Galvão, eu sou instrutor aqui na Target Trust, sou especialista em PHP, trabalho com PHP há mais de 15 anos e com desenvolvimento web há mais de 20. Sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP e Zend Framework Evangelist pelo Zetim da Zend. Hoje nós vamos falar sobre lógica de programação e especialmente uma representação de lógica que é o fluxograma. O ser humano é muito visual, a gente gosta bastante de trabalhar com imagens e com desenhos e isso normalmente torna as coisas mais fáceis da gente compreender. No caso do fluxograma é justamente isso. Então o fluxograma é uma representação visual da lógica e portanto ele torna mais fácil da gente compreender os problemas e os passos necessários para a gente escrever um código-fonte. Então digamos que a gente precise fazer um programa que receba dois números e uma operação matemática e realize essa operação matemática com esses dois números, sendo que as operações possíveis são as quatro operações básicas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Então, toda solução tem um início, certo? E a gente começa então lendo essas variáveis, esses parâmetros que o nosso programa vai usar para trabalhar. Então, N1, N2 e OP, por exemplo. N1 primeiro número, N2 segundo e OP a operação desejada. Uma coisa bacana do fluxograma é que ele indica inclusive o sentido com que a solução percorre. Então, a gente tem como acompanhar as coisas de forma simples. O paralelograma é a forma geométrica escolhida para representar entrada e saída de dados, ou seja, input e output. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar por uma operação possível. Então nós vamos verificar se a operação escolhida é a adição, por exemplo. Então, a condição, o teste condicional no fluxograma é representado normalmente por um dozano. Então, nós puxamos duas saídas possíveis dessa condição. A condição ser verdadeira ou a condição ser falsa. Então, no caso da operação ser realmente adição, nós vamos dar a saída de informação no resultado disso, ou seja, N1 mais N2. Se for falso, ou seja, não é adição, ainda existem três operações possíveis. Portanto, nós não temos outro remédio a não ser fazer uma segunda condicional. Então, nós já sabemos que a operação não é A de adição, mas ainda pode ser N, multiplicação, S, subtração ou T de divisão. Então, nós vamos testar uma segunda condição. Se a operação, então, é S. Se isso for verdadeiro, a gente dá uma saída, então, de N1 menos N2. Se isso for falso, nós temos que novamente fazer um teste condicional. Afinal de contas, ainda é possível que, ainda restam duas opções possíveis. A multiplicação N e a divisão D. Então, vamos testar a multiplicação. Nós estamos deixando a divisão por último propositalmente. Vocês vão entender porquê. Então, vamos testar se a operação escolhida, já que não é A e nem S, se essa operação escolhida é N de multiplicação. Se for verdadeiro, nós vamos, então, fazer a saída de N1 vezes N2. Se for falso. E aqui, claro, nós poderíamos ainda testar pela divisão, ou nós podemos, simplesmente, assumir a divisão. Ou seja, se o valor entrado como operação não for A, nem S, nem N, a gente, simplesmente, assume que só pode ser a opção restante. Então, nós temos que fazer outra condição. Isso pode parecer estranho, porque eu acabei de dizer que a gente vai assumir que a operação escolhida foi a operação restante, então, a divisão. Mas é aquele negócio. Se nós vamos fazer uma divisão, nós temos que testar se N2 é diferente de zero. Afinal de contas, a divisão por zero é um erro. Ela não existe. Se essa condição for falsa, ou seja, N2 é igual a zero, nós vamos, então, exibir uma mensagem de erro. Afinal de contas, a divisão por zero, ela é um erro. Não existe. E, se for verdadeiro, ou seja, N2 é, de fato, diferente de zero, nós vamos, então, exibir a divisão. Então, nós vamos fazer um output aqui de N1 dividido por N2. E o nosso problema termina aí. Então, nós precisamos ainda desenhar aqui o nosso fim. Por que é importante a gente ter o fim? Por um motivo muito simples. Porque a gente tem que colocar como é que o programa termina nesse ponto. Então, em cada condição, ele vai chegar ao final. Certo? Então, aqui, aqui, e aqui. Certo? Então, o fluxograma é algo bem interessante, porque ele permite que a gente acompanhe a solução de um problema com não somente todas as etapas necessárias para a resolução de um problema, mas também a ordem em que essas etapas são executadas através, justamente, das setinhas com sentido. Então, é isso, pessoal. Eu queria apresentar para vocês uma forma de representação lógica, que é o nosso fluxograma aí. E queria convidar a todos a se inscreverem aqui nos cursos da Tarnest Trust e desejar um bom dia a todos. Valeu e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho